Eu não deixo o que quer que seja, porque quem nasce para servir jamais vai embora, abandona. Porque eu tenho muita pena, aliás, deixem-me vos dizer, que a pior coisa que me aconteceu enquanto autarca nestes 8 anos é ver morrer os meus velhinhos. A Sandra conseguiu-me arrepiar várias vezes nesta entrevista, portanto... Para Cados Montes, a entrevista de valor acrescentado. Todas as segundas-feiras na Universidade FM.